Olá, eu sou a professora Elayne da disciplina de Geografia. Vamos à correção das atividades? Abram o livro didático de vocês na página 21 e na página 22. E vamos lá. Primeira questão lá, ó. O trabalho está presente em todas as atividades econômicas desenvolvidas no campo e na cidade. Sim ou não? Quem respondeu sim, acertou. Vamos à próxima. Observem a seguir as profissões que podem existir no espaço urbano e rural de um município. Observem lá as atividades. Então, agricultor, químico industrial, motorista, professor, médico, gerente de produção, extrativista, operador de máquinas, bancário, pecuarista e auxiliar de produção. Agora, gente, no quadro a seguir ali tem. Agora, com o auxílio do professor, complete a tabela escrevendo o nome de cada profissão na coluna correspondente ao setor econômico que faz parte. Na primeira coluna ali nós temos o setor primário. Então, quem colocou ali, ó. O setor primário. Temos o agricultor, o pecuarista e o extrativista. Então, nós temos ali o agricultor, aquele que planta, que colhe lá, né? Temos o pecuarista, o criador de gado, no caso. E nós temos o extrativista, aquele que extrai da natureza as plantas, por exemplo, castanha do Pará, a pesca. Tudo que nós extraímos da natureza, nós somos o extrativismo, o extrativismo mineral. Agora, vamos para o setor secundário lá. Então, o setor secundário, o que é o setor de transformação dessa matéria-prima? Então, o operador de máquinas, o químico industrial, o gerente de produção e o auxiliar de produção. Todos eles trabalham na indústria. Todas as funções são importantes. E depois nós temos lá o setor terciário, que seria lá o banco, o professor, o motorista e o médico. Então, aí nós temos aí o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço, certo? Vamos próxima lá, ó. Número três. Utilize as palavras do quadro e complete a frase. Então, ó. Profissionais, trabalho, sociedade, conjunto, serviços, alimentos, tá? Aí tem a frase lá. O trabalho, né? É muito importante na vida das pessoas. É por meio dele que desenvolvemos nossas capacidades e produzimos diversos alimentos, produtos e serviços necessários para o desenvolvimento da sociedade. O trabalho é um conjunto de ações desempenhadas por profissionais, né? Cada um em sua área de atuação, certo? Agora vamos lá, gente, na página 22, lá, ó. A questão número quatro da página 22. Qual é a importância do trabalho? Gente, qual que é a importância do trabalho? Quem respondeu isso ou próximo disso acertou, lá, ó. As atividades realizadas por meio do trabalho, por exemplo, produção de alimento, transformação de matéria-prima na indústria, construção de obras como ruas, escolas, prestação de serviço de modo geral, né? Atendimento médico, né? Então, eles promovem o quê? O desenvolvimento do município. Ou seja, gente, todas as profissões, todas as funções, todo e qualquer trabalho que você faça, que você desempenhe com vontade e com amor, ele transforma e melhora a sociedade. Certo? Gente, até a próxima. Tchau! Tchau!